Escrevo palavras pra te dizer Talvez dessa forma te faça entender Que passei a vida esperando você E agora que estamos aqui Podíamos fazer tudo ficar melhor E apagar as mágoas que estão entre nós Se por um segundo ouvisse minha voz Mas pena que você não quis E agora que estamos aqui Não quero pensar no que aconteceu Entre nós, entre você e eu Tudo mudou, tudo escureceu E eu estou só esperando você Sentado na escada, escrevo as palavras Que não posso te dizer Talvez plante uma carta Selado e perfumada Pra que você possa ver sem mim E agora que você pode ver com você Eu digo onde está O que vou fazer Escuto sua voz Escuto sua voz Mas não vejo você Tento encontrar Tento encontrar Talvez mande uma carta Talvez mande uma carta Selado e perfumada Pra que você possa ver com você Pra que você possa ver sem mim Talvez 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 Se inscreva no canal 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 Meu mundo é pra você Se inscreva no canal 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 Na esperança Se inscreva no canal